Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lázaro Marques, sou contador, administrador e sócio aqui da Transparência e Contabilidade. Nesse vídeo aqui agora a gente vai falar um pouco sobre quais os detalhes, como eu emiti uma nota de prestação de serviço. Vou fazer na prática e a gente vai olhar os detalhes também, que nem eu te falei. Então, você que é dono de uma empresa ou você mesmo que não é dono de uma empresa, um dia pretende ser, já se inscreve no nosso canal, deixa o like e faça um comentário do que você está achando desse vídeo. Vamos lá pessoal, eu vou entrar aqui na tela do meu computador e eu vou entrar aqui na Prefeitura de São Paulo para a gente simular uma emissão de nota e lá ela vai perguntar várias coisas, vai até perguntando ali qual que é a minha tributação, se é isenta, não é? E eu vou explicar para vocês aqui o que vocês vão ter que fazer e o que vocês vão ter que marcar, independente do município, se é São Paulo, se é Rio, se é Goiás, independente do município, do estado que você está e do município, isso aqui serve para todo mundo. Então, por isso a importância de você continuar nesse vídeo, se você é dono de uma empresa que presta serviço ou até mesmo um funcionário que emite nota para o seu chefe para a sua empresa. Vamos lá pessoal, já estou aqui na tela do meu computador e eu já vou entrar aqui, eu estou simulando aqui uma emissão de nota aqui no site da Prefeitura de São Paulo. Primeira coisa que você tem que analisar é saber classificar o imposto. Afinal, a minha empresa, esse imposto meu, ele é devido para o município aonde a minha empresa está ou o município da onde a empresa que a gente prestou serviço. Por exemplo, se eu estou em São Paulo, eu prestei serviço para uma empresa que está em Goiânia. Esse ISS é devido a São Paulo ou devido a Goiânia? Muita gente não sabe disso. Então, como que faz para a gente saber disso? Pessoal, vamos lá. Existe uma lei chamada Lei Complementar 116 de 2003 que ela fala na hipótese, eu vou trazer aqui, eu fiz até uma cópia aqui, eu vou tentar colocar maior aqui para vocês enxergar. Aqui na Lei Complementar 116, aqui no artigo 2º, ela fala aqui, quais os impostos, o que não incide o imposto aqui do ISS. Vamos lá. Quando você faz uma exportação, presta serviço em relação de empregado dos trabalhos avulso, a prestação de serviço em relação de empregado dos trabalhadores avulsos ou direito de membros. Então, aqui ele está falando que não incide, que não incide o ISS, tá? Vamos lá. Onde o ISS é devido? Já que no artigo 3º ele fala o serviço considerado se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento, calma que eu vou explicar para vocês, nem todos os ISS é devido ao local do estabelecimento, na falta do estabelecimento ou no local domicílio. Exceto na hipótese do previsto no inciso 1 ao 25º, que está aqui, pessoal, logo aqui embaixo. Então, aqui, por exemplo, esse primeiro aqui, do segundo, quer dizer, instalação de andames, palcos. Se você instala andames, palcos, e a sua atividade está no item 3.05, o seu serviço você tem que marcar lá, quando você for emitir nota, por exemplo, você tem que marcar aqui, tá aqui devido a São Paulo, você tem que marcar que é devido a outro município. Aí você vai ter que escolher o município. Muita gente não fala isso. Aqui, ó, denominação de casos, serviços, descritos, das edificações geral, estradas, tal, item 7.05. Pode ser que não é todos, por exemplo, não é toda instalação de andames, ele tem que estar nesse item 3.05. E como que faz para eu saber essa listagem? A listagem, pessoal, ela está em anexo nessa lei. Você vai descer na lei lá, nessa lei complementar 116, lá embaixo vai ter uma lista. Aí você acha o seu item aqui para ver se o seu KINAI está batendo com isso aqui. E o primeiro passo é classificar para saber se o seu ISS é devido a um município ou não. Uma vez que você faz isso errado, o outro município acaba te autuando, te notificando, te solicitando o imposto. Uma outra coisa também que pouca gente fala é a questão da natureza da operação. Lázaro, o que é a natureza da operação? É aqui, pessoal, que se você fizer errado, é pior ainda. Por exemplo, existem empresas que não pagam ISS, que ISS é isento, é imune ou é suspenso. Então você tem que entender se o serviço que você presta na sua cidade, ele é isento. Mas, Lázaro, como que faz para eu saber se o meu serviço que eu presto é isento ou imune? Como faz para eu fazer isso de forma correta? Primeiro, a própria lei 116, lá no artigo 2, ela fala o que não incide. Essa lei que a gente viu agora, vai lá no artigo 2, que ele vai falando o que não incide o ISS. Ou você vai ter que entrar em contato com o seu contador, ou entrar em contato com a prefeitura para saber se o seu ISS é isento ou imune. Então essas duas formas, vai lá na lei 116, não está lá, entra em contato com o seu contador ou entra em contato com a prefeitura para saber sobre isso aí. Pessoal, outra coisa, isso aqui a gente está fazendo uma nota manual, tá? Para quem mexe com infoproduto, produtos digitais, existem sistemas que emitem a nota, uma vez que você configura, emite as notas de forma automática. Eu vou deixar o link aqui desses sistemas, um dos que eu indico, que é o SPED, que é o E-notas, são sistemas legais de mexer, faz tudo automático, aí vocês dão uma olhada lá nos valores, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal, e o seu KINAI, que você vai emitir a nota, está correto? O que você tem que pensar, ou a contabilidade tem que pensar para você, é se você não poderia usar um outro KINAI que de repente economizasse imposto. Por exemplo, a maioria das prefeituras, locação, pessoal, não paga imposto. Então tem muita gente que loca alguma coisa e coloca lá que está prestando serviço de intermediação ou qualquer coisa nesse sentido, e sendo que poderia ser locação e não pagar ISS. Então tem que tomar cuidado, tem que estudar, tem que ver. A terceira dica aí é o quê? É qual se a sua atividade, que é essa aqui, por exemplo, esse código do serviço aqui, o que ele é? Se é locação, se é instalação, e passar essa informação. E a maioria dos sistemas também, eles vão pedir para vocês o número do alíquota da sua empresa. Aí você vai ter que pegar com a sua contabilidade. Esse aqui não está pedindo, mas alguns municípios pedem sim a alíquota do ISS, tá? O quarto passo que eu quero falar para vocês aqui, que é muito importante, é a questão da retenção do ISS. Muita gente, pessoal, presta serviço e é obrigada a reter o ISS e não sabe. E quando vai emitir essa nota, emite de forma errada, quem recebeu também não sabe, e futuramente o governo, ele pode cobrar essa retenção de 11%. Aí você vai ter que pagar com multa e juros. Vamos lá. Mas, Lázaro, quem está obrigado a reter ISS na nota? Lá no artigo 108, ele vem falando, a sessão de mão de obra e a colocação, disposição de empresa contratante em suas dependências ou de terceiro trabalho de realizar serviço contínuo. E aqui no 110, ele vem falando, empresas contratantes de prestação de serviços prestadores mediante a sessão de mão de obra. O que é isso, pessoal? É uma construção civil, por exemplo. para uma empresa de construção civil que pega os seus funcionários e manda para uma construção para ela fazer lá a prestação de serviço dela. Ou é empreitada, inclusive regime de trabalho temporário. Existem algumas empresas com a especialidade de regime de trabalho temporário. Essas também têm que destacar o INSS, têm que fazer a retenção do INSS na hora de emitir a nota de prestação de serviço. Eu até coloquei aqui algumas empresas que são, que a maioria tem que fazer aí a questão do recolher o INSS é o quê? Limpeza, conservação, zelador, vigilância, segurança, construção civil, locação de mão de obra, manutenção, instalação de máquinas. Essa é uma das que tem que fazer aí a questão de destacar o INSS. Então, você está vendo que não é simplesmente chegar lá e emitir uma nota. Você tem que pegar o detalhe para onde esse ISS é devido, qual que é o meu KINAI certinho, se tem a retenção do INSS ou não tem. E, por fim, agora você vai pegar os dados do seu cliente, o CNPJ, a descrição do serviço eu vou colocar aqui também. Você tem que colocar aqui quando você for, por exemplo, você vai colocar aqui o código, vai colocar a alíquota aqui, e na descrição do serviço você vai colocar serviço prestado, de que você prestou o serviço? E vai colocar o valor. Enquanto você faz isso aqui, você já está praticamente aí e já pode emitir nota. Aqui já tem algumas informações, retenção de imposto de renda, contribuição social. Isso aqui também é muito importante saber. Quando que eu tenho retenção de imposto de renda? Essa parte aqui, pessoal, é bom, interessante você entrar em contato com o seu contador também para saber se tem retenção de contribuição social, de imposto de renda, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mais empresa do Simples Nacional, porque esse aqui é mais empresa do lucro real. Você que vai prestar serviço de empresa do Simples Nacional, você tem que olhar basicamente isso, para onde que é o devido meu ISS, para qual município, quem que paga, se tem retenção de imposto de renda ou se não tem. Então, toma cuidado, pessoal. Emitir nota de serviço não é simplesmente chegar e fazer essa nota, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o seu like, um forte abraço, até mais.